A Operação Retribuir surgiu para agradecer e retribuir aos profissionais de saúde, que ao longo de tantos meses assumiram e continuam a assumir um papel crucial na manutenção de serviços essenciais e no combate à pandemia. Esta iniciativa marcou o lançamento da plataforma de responsabilidade social, uma casa de todos, criada para reforçar o nosso compromisso social de proporcionar um habitat digno e sustentável para todos os habitantes e instituições portuguesas. A Operação Retribuir é um projeto para nós que surgiu num contexto em que já estávamos um pouco a voltar a um novo normal. Surge obviamente num contexto em que a classe profissional estava exausta e para nós foi de facto um momento de também podermos, como empresa, afirmar aquilo que para nós é um grande propósito, que é de facto melhorar a casa de todos. Neste caso não é a casa, no sentido da casa onde os médicos e os profissionais de saúde habitam todos os dias, mas sim o espaço onde se encontram a trabalhar. E é neste contexto que surge para nós de facto a Operação Retribuir e toda esta ação que fizemos em conjunto com a Médicos do Mundo, associando-nos a um parceiro estratégico como a Born Ethical. O desafio que a Leroy Merlin nos lançou com a Operação Retribuir foi de facto muito especial para nós. Foi também uma forma de estarmos associados à Leroy Merlin neste agradecimento a todos aqueles que estiveram e estão na linha da frente ao combate à pandemia. Nós apresentámos várias opções à Leroy Merlin, mas encontramos na Médicos do Mundo de facto um fit muito grande com a Operação Retribuir. E neste momento de pandemia era uma associação que estava, digamos assim, com as mãos na massa. Para nós foi um privilégio poder participar nesta operação Retribuir. Isto porquê? Porque a Médicos do Mundo tinha uma necessidade muito específica, que era o seu habitat profissional, necessitava de ser remodelado. E foi um casamento perfeito. Quisemos não só valorizar os nossos profissionais de saúde, que estão na linha da frente no combate a esta pandemia, como também valorizar os nossos cobradores, que estiveram sempre presentes. Internamente, conseguimos fazer toda a coordenação entre os vários departamentos, serviços, recursos humanos, comunicação. E também externamente ligar todos os stakeholders do nosso ecossistema, como agências de comunicação, clientes, fornecedores. Envolver todos, para que todos consigamos contribuir para este grande projeto da Leroy Merlin.